Dona Rosa foi uma das primeiras moradoras da quadra 508 Norte. Ela mora aqui há 14 anos. Veio pra cá após o remanejamento das famílias que moravam na ilha do Canela, destruída após a construção da usina de Lajeado. Depois de todo esse tempo morando aqui, a dona de casa disse que não viu muita diferença do lugar que morava antes. Em que a gente queria pelo menos um asfalto, né? Porque na época aqui no tempo do... não, da política, veio uma aqui na minha casa e disse, ai, volta pra fulano, porque... E daqui pra dezembro ele é asfalto. Eu digo, hum, essa história já é velha, mais velha do que eu. A principal reclamação da comunidade é quanto à falta de asfalto na quadra, um drama que os moradores enfrentam há anos. O problema causa uma série de transtornos, como doenças respiratórias, comuns nos períodos de seca, que aliado à poeira, não perdoa ninguém. Sábado eu fui pro ponto de atendimento, na segunda a gente foi. Eu não tenho condução, né? Aí eu tive que ligar pra minha nora pra levar a minha neta, né? Que a minha neta mora comigo. Para os moradores, a situação é de abandono e descaso por parte dos gestores públicos. De acordo com o Alex, morador da quadra há dois anos, a situação está cada vez mais complicada. Eles já fizeram várias reclamações ao poder público e, até agora, nunca tiveram, de fato, uma resposta que garantissem a solução do problema. O pessoal já luta há mais de 13 anos querendo esse asfalto, esse sonhado asfalto e nunca chega. Um descaso com a população, um descaso com os moradores. Eu moro aqui nesse prédio desde 2012, já tem dois anos, e o prédio já está escuro, preto, marrom, de sujeira. Então a gente pede a sensibilidade das autoridades para que possam viabilizar. É menos de 200 metros para fazer o asfalto, né? Não tem iluminação. Agora, colocaram um ponto de ônibus. O pessoal vai pegar o ônibus aí à noite, é roubado, é assaltado. Chega com os pés todos sujos para entrar no ônibus. Então, assim, é uma dificuldade enorme para a gente que mora aqui. E pagamos impostos, pagamos em dia. Então a gente quer melhoria para a nossa cidade, para a nossa rua, para cá, para o local. Ele era um begezinho claro, né? Hoje, com a poeira, ele está, esse marrom aí que você está vendo. Como é que é a situação para os moradores internamente, lá dentro? É limpeza de manhã e de tarde. Porque a gente tem que estar com a janela fechada, porque se a gente ficar muito tempo aberto, a poeira... É quanto mais o andar é mais alto, mais a poeira entra. Porque a tendência é ela subir com os veículos passando aqui. Outra reclamação é quanto à falta de iluminação pública. Durante o dia, os moradores ficam expostos ao sol no ponto de ônibus. E à noite, temem a ação de marginais por causa da escuridão. Já cobrei, né? Mediante a Prefeitura, iluminação pública. Já cobrei o asfalto. Já pedi até um caminhão-pipa, porque no ano passado eu paguei com o meu dinheiro mesmo. Esse ano eu solicitei. Olha a poeira bonita aí subindo. Então, eu solicitei, né? O caminhão-pipa. Até agora não tive resposta nenhuma, nem de ouvidoria, nem de prefeitura. E nenhum decisor é competente. Então, a gente pede, mediante o programa, que as pessoas possam ter sensibilidade, né? As autoridades nos ajudarem nesse trajeto. Não é favor, é uma obrigação deles. E nós estamos aqui querendo, de fato, esses benefícios. Nos últimos dias, os moradores de várias quadras começaram um jeito novo de protestar. Na semana passada, foi a vez dos moradores da quadra 1003 Sul se mobilizarem. A reunião aconteceram depois de vários convites feitos em redes sociais. Agora, essas mesmas redes sociais se tornaram um mecanismo de demonstrar revolta diante dos problemas enfrentados pelas comunidades. Em uma página de relacionamento na internet, eles denunciam a ineficiência do poder público. No Facebook, por exemplo, os moradores da quadra 508 Norte estão unidos com um único objetivo, denunciar a falta de infraestrutura. E o negócio tem chegado ao destino certo. Na verdade, uma moradora do prédio fez um Facebook e todos os moradores e o pessoal da quadra começaram a se manifestar nessa rede social. A coisa começou a crescer, começou a crescer. E dessa forma, né? E forma até de repudiar as pessoas que estavam, até cancelaram o Facebook, mediante os órgãos aí, para que não chegassem as autoridades. Mas a gente agora começou a fazer outro meio. Agora nós fizemos outro e vamos estar manifestando. O Facebook é o Movimentação pelo Asfalto da 508 Norte. Então, as pessoas, né, quiserem ver, acessar, então, só colocar lá e procurar no Facebook lá a manifestação pro Asfalto da 508 Norte. Olha, o pior não é isso, não. Nós descobrimos que a 508 Norte, além de não ter asfalto, ela é órfão, ela é órfão. Sabe o que é órfão? Não tem pai, não tem mãe. Sabe o que é isso? Porque a gente não consegue uma resposta efetiva aqui. Vamos lá, peraí. É, aqui a paginazinha no Facebook, eu estava acessando ela aqui, né, durante a matéria. Tá aí, ó. Tá? Não consegue receber uma resposta efetiva. O que é, gente? Eu tenho uma frase que me falaram uma vez, né, quem nunca foi pro Serasa aqui, pode, levanta a mão. Não foi o quê, rapaz? Tá bom que não foi. Foi pro SPC, então? Ah, tá, SPC. É, né? Só a vista. Então é porque o CPF tá sujo, ó. Quem, o cara fala, ah, não compra prazo. Ah, não trabalha com cheque. Uhum. Tá bom, não trabalha com cheque. Aí o seguinte, meu amigo. É, eu ouvi, eu estava devendo um cabo e ele falou pra mim uma frase de uma vez. Ele falou, ó, satisfação. Era meu pai esse cara, tá? Satisfação, meu filho. É? Não paga a conta, não. Mas adia. Então é satisfação. Tá com problema? Quando é que tem um asfalto, tem um projeto, é, tem uma previsão. É isso que a gente fala. Tem que dar uma satisfação pro povo. Pra aí, na hora que a gente cobrar. Falou, ó, o prazo é tal, vai ser feito isso, isso. Porque são quadras habitadas, né? Nós não estamos falando de quadra. Aqui não tem gente morando. São quadras na sua totalidade aí. Com casas, casas boas. Tem espaço pra poder se fazer uma praça legal. Isso é que, às vezes, tem coisa que eu não entendo. Você tem algumas praças urbanizadas, equipamento com equipamentos públicos e tudo mais. Mas, em compensação, você tem praças aqui que parece que estão abandonadas, como a 307, 305. Poderia ser muito melhor essas praças, pela quantidade de gente que mora no local. Se você faz um negócio legal lá, mais gente vai ter pra poder usufruir. É assim que funciona. Nós estamos, por exemplo, agora. Aí eu vou incluir todos os poderes de todas as esferas. Nós estamos na época das férias. Fizemos até matéria aqui sobre pipa com cerol. Estamos na época das férias. E cadê os programas pra criançada? Cadê a colônia de férias? Colônia de férias do Poder Público pra poder essa meninada ter o que fazer. Não ficar aí andando na rua. Porque hoje você tem que entrar na quadra. Hoje, e esse é o conselho que eu dou pra todo mundo, entra com cuidado. Porque o que tem de menino andando de bicicleta, jogando bola, atravessando rua, dentro das quadras, não é brincadeira. Não tem o que fazer. Às vezes o pai não tem grana pra viajar. Às vezes não é a época de viajar, não é as férias. Aí fica em casa, medindo rua, enchendo o saco da mãe. Cezamar tá fechado. Meninada quer ir lá correr, andar de skate, fazer o gotinho, tá fechado. Também a época pra fechar o Cezamar, hein? Que beleza, hein? As férias. Tá bom. Fazer o quê?